da discussão, em votação. Para declarar voto, Sr. Presidente. Para declarar voto, o vereador Zé D'Ambrosio. Para declarar voto, Sr. Presidente. Sr. Presidente, novos colegas, quero dizer que voto favorável e nós precisamos de uma força-tarefa da sociedade, executivo, legislativo, para eliminar os lixões da nossa cidade. A Zona Norte está insuportável. Tem cinco lixões. Aquela descida do Colino do Sol até a RS-122, que eu solicitei câmeras, que o secretário disse que foi colocado, daí a comunidade disse que não foi colocada. até osso, até osso de mercado. Então está desumano para o servidor da Codeca. É desumano para o servidor da Codeca. Educação ambiental nas escolas. Educação ambiental nas escolas. 83 escolas. Quantos servidores nós temos da SEMA mostrando que a erva é orgânico e a garrafa PET é seletiva? Quantos? Então, só tem uma saída. O filho puxa a orelha do pai. Não existe outro. Aqui no Belo, o seletivo é no dia tal e o orgânico é no dia tal. E o pior lixo que nós temos é o do centro da cidade. Pior. Que não se aproveita 50%. Vão lá. Vão lá no amarelo para ver se não tem resto de árvores, folhas, comida de mercado. O pior lixo é o do centro da cidade. O pior. Se aproveita, vai lá para o arreciclagem da Zona Norte. O pior lixo. Se aproveita menos de 40%. Então, tudo pela educação. Não existe outra saída. Então, vamos votar favorável. É uma força, tarefa de toda a sociedade para que nós melhorem a questão ambiental do nosso município. Obrigado.